No final das contas, praticamente quase tudo dá certo Bem-vindo a mais um vlog aqui no Card Chito E eu quero dar as boas notícias que eu prometi E é uma obrigação que eu tenho que cumprir Antes de talvez arrumar minha câmera Porque eu sou profissional pra caramba Mas vocês viram no último vlog que eu postei Na sexta-feira, se eu não me engano Metendo a bomba em uma loja aí Que tinha feito... Que a gente fez um anúncio sobre mouses gratuitos e tudo mais, né? O problema era que eles não tinham pagado a gente e tudo mais Bom, tudo acabou sendo resolvido e tal A maioria das coisas passou a ser apenas o mal-entendido Porque... Eu vou explicar mais ou menos de novo Porque eu deletei aquele vídeo pra não causar nenhuma... Como é que fala? Pra ninguém ver aquilo sem ver esse, sabe? E pegar a mal-ideia da situação Então eu deletei aquele vídeo e vou explicar mais ou menos A gente fez um anúncio aqui no Cartuchito Aqui com quatro vídeos, né? Três, na verdade Não, quatro Fizemos os anúncios e tudo mais E rolou que eles prometeram que ia apagar a gente Depois do primeiro anúncio, né? Aí eles desapareceram depois que a gente fez E o silêncio tava irritando um pouco Ficou duas semanas, uma semana, mais ou menos Não lembro, alguma semana e meia Vamos arredondar Pra... Esperando a resposta deles E nada E a gente aceitou o anúncio Principalmente porque Já como eu expliquei O Canela ele viaja pra cá Pra gravar e tudo mais E ele gasta uma grana absurda, né? Pra... Num ônibus e tudo mais Então a gente aceitou o anúncio Vamos fazer o anúncio, bora A gente fez o anúncio E eles não tinham pagado, né? Só que daí Rolou que Eu tava negociando com duas pessoas diferentes Eles falavam as mesmas coisas O problema É que eu tinha que tá vendo com uma... Um outro e-mail De uma outra pessoa E esse... E o segundo cara que eu tava conversando Tava com o e-mail inativo Ou algo do tipo Então ele não viu as mesmas mensagens E o primeiro cara Eu acho que não é exatamente a mesma loja Eu não sei como funciona Então não vou nem entrar em detalhes Porque eu realmente não sei como funciona mesmo Mas... É a Krogue Shop e a Nation... A Nation Game... Putz, eu esqueci o nome Ah... Vou até abrir o e-mail Enquanto eu tô falando aqui Ah... Então... E... E nisso eu tinha que fazer o anúncio E eles não fizeram e tal Eu fiz o anúncio E eles não... Não acertaram em nada com a gente E eu fiquei pistola E gravei um vídeo falando Ah, acusando o corpo e tal Não sei o que tem Que eles não eram confiáveis E... Nisso eles ficaram bravos E isso é uma coisa boa Eles ter ficado bravos na real Porque... Como eu falei no vlog Se a loja deles Fosse uma loja... É besta Como eu usei essas palavras Exatamente essas palavras Se fosse uma loja besta Eles não iam se importar com... Com... É... O vlog falando negativo deles Porque... É... Seria uma loja besta Eles abririam outra loja besta Pra continuar acusando o golpe Aplicando Só que não Eles ficaram bravos Porque eu difamei a loja deles Não é uma coisa muito bonita de se fazer Pra falar a verdade Não façam isso Eu fiz porque não tinha outra solução Mesmo eu tava desesperado Não queria fazer o anúncio... Não queria fazer o meu serviço de graça Né? O anúncio Ahn... Achei o nome aqui Gamers Nation Shop É a loja E a outra é Krogi's Shop Até agora eu não sei pronunciar o nome Então Tá tocando uma musiquinha feliz Espero que não seja muito óbvio Meu cabelo tá duro Ahn... Então, aí Por eles terem ficado bravos Isso significa uma boa coisa na verdade Porque primeiro que eles me responderam E segundo que prova que eles têm preocupação com a loja deles Eles não querem que o trabalho deles O império que eles estão criando Afundem, né? Por causa de um idiota como eu, por exemplo Então eles terem ficado bravos Foi uma boa notícia Quando eu vi o e-mail Muita gente pode ter ficado Ah, meu Deus, desesperado Ou pistola Não, eu fiquei... Finalmente eles responderam Da hora, né? Então quer dizer que realmente existem Pra começo de conversa Então isso já foi uma coisa boa Aí eles negociaram comigo Falando, né? Ahn... Se você não... Se tem... É que a gente quer que você tire o vídeo Ahn... O que a gente pode fazer e tudo mais E eu sugeri Ó... Se vocês pagarem Como era o combinado Eu tiro o vídeo do ar E ainda posto um vídeo pedindo desculpas Assim, é o que eu tô fazendo agora Porque eles pagaram Eles... É... Hoje já caiu o pagamento deles Eles pagaram É... Pelo PayPal direto Que não cai na hora mesmo Então chegou o nosso dinheiro do anúncio Já dividi meio a meio E vou dar metade pro canela E a outra metade fica pra mim Então isso significa que Eles honraram a palavra deles E isso é realmente muito bom Ahn... Eles honrando a palavra Prova talvez também Que os mouses Sejam de verdade mesmo E vocês vão receber os mouses Então Quem fez as compras dos mouses Não precisa pedir o dinheiro de volta Fica como as pessoas estão pedindo Talvez nem funcione mais Porque o mouse já tá a caminho, né? Então talvez não... Acho que o prazo de pedir o dinheiro de volta Já venceu Então acho que... Acredito eu Eu dou minha palavra agora Como eles deram a palavra deles pra mim Eu dou minha palavra agora Que o mouse vai chegar pra vocês Podem ficar tranquilos Então... É... Não foi um golpe Não foi nada demais Ahn... O negócio realmente funciona Eles ganham... Como eu falei no primeiro vídeo Ninguém dá nada de graça pra ninguém Ahn... E eles meio que confirmaram Falando que... Eles tinham uma porcentagem do envio, né? Eu não sei como funciona Mas... Uma porcentagemzinha eles ficam Óbvio Ninguém faz nada de graça pra ninguém Isso tá certo mesmo Eu apoio totalmente Do mesmo jeito que eu faço os vídeos pra vocês Vocês não pagam nada Mas... Vocês assistem anúncios E é isso... Essa é a minha parte Eu ganho essa parte por isso Então... Provavelmente o mouse vai chegar pra vocês Podem ficar tranquilos Não precisam mais pedir o dinheiro de volta Espero que vocês não peçam mais também Porque daí... Suja um pouco pra mim também Na verdade Tipo... Se vocês começarem a pedir Vai sujar bastante pra mim até Então... Peço que vocês não façam isso Podem ficar tranquilos Que os mouse vão chegar A loja é confiável Tanto que... Eles... É... Honraram a palavra deles e tal Teve essa... Essa... Esse mal entendido Por causa de e-mails Fazer coisa pela internet Às vezes é complicado mesmo Uma dor de cabeça extra Ahn... Que... Que a treta mesmo Foi porque... Eles tinham... Sei lá... Uns 100 mouses É... Que eles estavam fazendo essa venda E o... Sun and Play fez um vídeo Né... Que eu vi que o Sun and Play fez Se o Sun and Play fez Então beleza Então vou fazer também E o vídeo do Sun and Play Provavelmente fez todos os mouses acabar Aí quando eu fui lançar os nossos No cartuchito Eles falaram Ok... Entra em contato com essa loja aqui Que é Krogue Shop Que eles estão fazendo a mesma coisa A gente tá com... A gente é parceiro Eu não sei Acho que eles são o mesmo pessoal até Vê com eles Porque é com eles Que você vai fazer agora E eu fiz O anúncio da Krogue Shop Só que o e-mail deles Tava inativo Da Krogue Shop Eles não tavam vendo o e-mail Então por isso que deu essa... Esse silêncio de respostas e tal E o meu vlog Deu um... Um safanão neles Meio negativo Mas fez eles responder Então... Eles respondendo É... Foi uma coisa super legal Eles foram super bacanas comigo Eles foram educados Na real Não... Não trataram com falta de respeito Nem eu também Não... Não teve... Xingamentos pelo vlog Eu não xinguei eles no vlog Eu talvez só... De frustração na hora Deve ter falado alguma coisa ou outra Que deve ter sido meio negativo Mas... É... Eles não trataram com respeito Não faltaram com respeito comigo Eu não faltei com respeito com eles Então... Foi uma... Uma negociação saudável até Terminou tudo bem Eu vi que muitas pessoas ficaram preocupadas Mandaram e-mail pra mim Perguntando se como podiam ajudar E tudo mais E... O único jeito que pode ajudar É continuando assistindo os vídeos Se você comprou o mouse Pode ficar tranquilo Que... Vai chegar Cruze os dedos Porque o correio é o problema mesmo Eu comprei coisas... Na internet... Em janeiro e até agora não chegaram Algumas coisas chegaram em Brasil E sumiram O rastreio não aparece mais Então o correio é o problema Pode ser Que a culpa nem seja da loja Seja 100% do correio Porque vira e mexe acontece mesmo Não é a culpa da loja Tanto que As coisas que eu comprei na internet Eu nem pedi meu dinheiro de volta Porque eu sei que era a culpa do correio Eu não ia... É... Sujar... É... Sujar o meu nome pelo cara Sabe? Ah, eu recebi as coisas Tá ok, sabe? É... Boa Era joguinho Então era coisa baratinha Então não tinha muito problema Mas é isso galera Ahm... Teu tudo certo Essas são as boas notícias Espero que causem o mesmo Rebuliço na internet Como... As... A treta Porque eu sei que a galera gosta de ver treta E treta da Viu Mas... É... É... Consertamos o problema Corrigimos tudo Tá tudo em ordem O Canelinha vai receber o dinheirinho dele Pra ele cobrir a passagem de ônibus Eu vou receber o meu dinheirinho pra Sei lá Cobrir os Habibs Os Burger King que eu comprei pra ele Uma pizza Eu comprei uma pizza pra ele Então isso me rende a pizza de volta Mas é isso galera Eu acho que... Eu não sei se tem mais alguma coisa pra adicionar Eu acho que não É só que honraram a palavra deles mesmo Deu tudo certo E... Eu tô muito grato Que tenha tido esse final Poderia ter acontecido coisas muito piores Porque... Fazer difamação Na internet É algo Que pode dar treta hardcore Do mesmo jeito Que lojas que não pagam pelo serviço Podem dar uma treta É... A gente Fazer uma difamação online Também pode dar uma treta hardcore E... Então... Eu tentei resolver com eles direto Do que colocar advogado E essas coisas e tudo E tal Jogar na justiça Então Então ao invés de eu ir correr pra lá Eu já tentei jogar pra eles Assim ó Vocês não responderam Eu fiquei pistola Desculpa por ter ficado bravo Eu pode... Eu... Talvez eu agi No impulso mesmo Porque eu precisava Porque não tinha outro meio de defesa Passou uma semana E... 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 Se alguém da loja Eu já dei na descrição Eu já dei na descrição Não é 100%... Não é 100%... Tipo... Tem cheiro de golpe Porque ninguém dá de graça pra ninguém Só que eles ganham com o frete Então não é um golpe Sabe? Eles ganham a parte dele E você paga pelo frete É bem isso mesmo Se for ver Pelo que eu entendi Não é É algo legal Bacana até Pra quem não consegue comprar um mouse Mais caro E tudo mais Dá pra conseguir o mouse Por 20 reais 30 conto Eu não lembro como é que tá agora Porque o frete subiu de preço pra tudo mesmo Eu comprei coisas online E o frete tá um absurdo Tá quase o preço do jogo Se eu comprei É... Não é a culpa da loja Da loja Da culpa da loja É culpa da... Do frete que subiu mesmo Subiu... Demais O correio tá impressionante Então podem ficar tranquilo Deu tudo... Deu tudo certo Eu tô bem Pode ficar tranquilo comigo também Eu vi que teve um pessoal preocupado No Twitter e tudo mais A loja é confiável Honrar a palavra Já falei isso milhões de vezes E tamo tudo de boas E tudo na paz E nos vemos no próximo Cartuchito Espero que eu tenha falado Tudo o que tinha que falar Se cuidem E até a próxima Uau! Vou cortar aqui Falou pra vocês!